Este é o tema que dá nome ao álbum que chama-se Se te disser que te amo Se murmurar que te adoro Se disser simplesmente que és tu Mas há mais outro alguém Se repetir que te quero Se segredar que te espero Se disser novamente que és tu Mas há mais outro alguém Chama-me quando quiseres Aconteça o que aconteceres Um caminho pela cidade até amanhecer Porque a inspiração já não muda Porque este vinho mais leva à loucura Quem dividiu tudo em dois Foi eu que perdi a tua luz Se acordar do passado Se amanhecer ao teu lado Se gritar simplesmente que és tu Mas há mais outro alguém Se te sentir no destino Se te encontrar no caminho Se disser novamente que és tu Mas há mais outro alguém Chama-me quando quiseres Chama-me quando quiseres Bem dividir tudo em dois Foi eu que perdi a tua luz Foi eu que perdi a tua luz Fui eu que perdi a tua luz Fui eu que perdi a tua luz 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 E relembramos Relembramos um tempo Fim Acontece Diz